Hoje o vídeo é de muita fofura! Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos. Se vocês quiserem ver o primeiro vídeo desde a primeira rotina dos meus gatinhos, cliquem aqui, ou assistir a reação da Mandy com os sons de gatinhos, cliquem aqui. Gente, olha como eles estão grandinhos! E eles já estão querendo fugir, gente! Olha o tamanho deles! Tchau! 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 ai meu dedo! ai ai! ai ai! ai meu dedo! ai tá doendo! Oi, crianças! Se inscreva. Eles já brincam e tentam fugir da caixinha. Gente, é muito legal ver a reação deles enxergando bem as coisas. Tá todo mundo brincando. Menos esse daqui que tá disfarçando. Porque ele tenta fugir o tempo todo. Tchau. 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 um disfarce pra gente parar de olhar e fugir. Oi. Onde você vai, neném? Onde você? E você, bebê? O que ele tá fazendo? E você, onde você vai? Um sobe no outro já pra se mandar. Mas tem que ficar esperto. Criancinha é fogo, hein? Ei, cara. Onde você vai? Você pode ver que eles estão bem calminhos e felizes. Enquanto a mamãe tá lá se alimentando, eu estou aqui de olho neles. E já, já, a mamãe vem. A cara de vítima, gente. Olha quem chegou, a gente. Mamãe, agora que você já comeu, dá comida pra gente. Se não, a gente vai miar. Gente, eles são dramáticos. Até agora tava de boa. Chegou a mamãe. E aí, mamãe, deita aí pra dar teto pra essas crianças. Isso, que gostoso, gente. Agora é hora de mamar e a soneca, né? Gente, ela sempre deixa eles muito limpinhos. Tá, um empurrando o outro aqui. E aí, hora do rango. E aí, hora do rango. Depois que a mamãe dá de mamar, todo mundo fica calminho e dorme. Mas antes, eles ficam brigando aqui pelas tetinhas. Dorme aí, gente. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessas fofuras, cliquem em gostei pra me incentivar. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Açoe esse vídeo nos favoritos. E até o próximo. Tchau. Não passou um dia, gente. Já estão fugindo da caixinha. Opa, 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 opa. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma